Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre PES 2018. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou trazer pra vocês aí o uniforme do Flamengo personalizado que eu mesmo criei. Vou ensinar pra vocês aí o tutorial passo a passo como pegar essa imagem e botar aí no seu time do Flamengo. Então segue o vídeo! Então galera, aqui no PC eu vou ensinar pra vocês bem simples. O que você vai fazer? No vídeo vai estar aqui a opção Mostra Mais, que é onde vai estar a descrição do uniforme. Vai estar aqui a opção Link Uniforme Flamengo. Vocês vão clicar aqui no link, esperar e abrir a página, é onde vai estar o uniforme e a imagem. Aqui tá a opção Download, essa setinha pra baixo aqui com um acentozinho aqui, você clica nele e já vai fazer o download aleatoriamente. O uniforme aqui já baixou, o que a gente vai fazer? Clica nessa setinha aqui, tem a opção Mostrar na pasta, é onde vai estar o uniforme. Deixa eu aumentar aqui a imagem rapidamente, aqui já tá baixado o uniforme. Aqui eu tenho o meu pendrive, que tá o nome W. O que que eu vou fazer? Vou apertar aqui com o botão direito do mouse, vou copiar, copiei. Vou clicar aqui onde está o meu pendrive e vou vir de novo com o motor direito. Cliquei aqui em novo, aqui ó, pasta e vou criar uma pasta com o nome WPS, lembrando que tem que estar tudo maiúsculo. Cliquei na pasta WPS, colei a imagem, o uniforme já está salvado na pasta do pendrive. E o segundo passo agora é você botar aí o uniforme lá no PS4, beleza? Então vamos lá para a terceira parte. Então galera, depois que a gente botou a imagem lá na pasta, agora a gente vai seguir pro PS4. Vamos ir aqui ó, gestão de dados. Lembrando que a pasta tem que estar com o nome WPS, tudo maiúsculo. Vamos lá em importar. A gente vem aqui ó, importar imagens. Aqui nessa opção, ó, tamanho sugerido 2048, que é o tamanho que a gente botou, né? Vamos ir aqui ó, todas as imagens, só tem uma só. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Todas as imagens, apertei X, depois OK. Vamos lá ó, foi. Vamos apertar a bolinha. Vamos lá agora. Vamos lá no time do Flamengo, que está lá no Campeonato Brasileiro. Aqui ó, Flamengo. E aqui no Flamengo galera, a gente vai no uniforme e temos a opção aqui ó, adicionar. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui ó, adicionar 4 de linha. Olham só. 4 de linha está zerado. Vocês podem ver. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui ó, colar a imagem. Vou lá no G, que é onde está o uniforme. Apertei X e o uniforme vai carregar. Olham só como ficou galera. O uniforme aí do Flamengo. Olham só que eu mesmo fiz. O que a gente vai fazer agora? Vamos modificar galera. Vamos vir aqui ó, camisa. Deixa eu botar a cor básica aqui da camisa, mudar a gola. A gola eu vou botar, se quiser acompanhar aí ó, número 4. Beleza? Número 4. Vamos agora, calção está tudo certo. Vamos agora para as estampas galera. Vamos botar as cores brancas, beleza? Botar essa segunda opção aqui, que não é nem tão branco, nem tão preto. Vamos mudar aqui a posição. Vamos ver que tipo de fonte. Fonte não vou mexer não galera. Vai ficar o critério aí de vocês, beleza? O número, vamos lá. Botar de novo esse cinza ali um pouquinho branco. Vamos só aumentar o número galera. Agora daquele número bem grande ó. Vamos lá ó. Ficou um número bem grande, viram só? Eu gostei cara. Botar o número, quanto maior o número vocês botarem galera, melhor. Olha só. Ficou um número bem grandão. Agora o número no calção. A gente vamos, vamos ver aqui. Vamos botar o número, vocês podem ver aqui onde está o WP, a marca. Eu vou aumentar o número um pouquinho. Vou botar lá em cima. E agora eu vou botar de novo essa cor aqui ó. Essa segunda aqui galera, que é um branco cinza. Não é nem tão branco, nem tão escuro. É um branco cinza padrão. Uniforme, vocês podem ver que tem uma caídazinha ali ó. Vamos apertar X aqui. Opa, bolinha que a cor já ficou. Olhem só galera, como é que ficou o novo uniforme aí do Flamengo que eu mesmo criei. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos ver como é que ficou lá no jogo. Beleza? Então aqui ó, apertei bolinha, voltei. O uniforme do Flamengo já está aí já para jogo. Então galera, é isso daí ó. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição o uniforme para vocês. O uniforme que ficou rapaz, muito top. Lembrando que você que tem um time aí que você tosse. Vasco, Corinthians. É só você deixar na descrição aí que pode ser o próximo time, o próximo uniforme que eu vou trazer para a galera. Vou deixar aí só o finalzinho da apresentação para vocês verem como é que ficou muito top, muito filé esse uniforme galera. Olhem só. Então é isso daí galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha. Claro que eu sou amiguista, não vão deixar de dar like aí nesse vídeo. Mesmo você que não é inscrito, pode deixar o seu like aí à vontade. Beleza galera? Só para finalizar o vídeo aí. Vamos lá ver como é que o uniforme ficou aqui no replay né galera. Vamos botar aí no uniforme. Vamos lá botar no Diego, que é o cabeça aí do time. Olha aí como é que ficou galera. O uniforme do Flamengo personalizado. Ficou um pouquinho recortado ali, mas ficou top esse uniforme. Quem sabe eles podem até pegar aí, a Adidas pegar e fazer esse uniforme. Valeu? Quem gostou do vídeo galera, deixa seu like. Até a próxima. Valeu, tchau e fui!